Era mesmo o que eu precisava. Mais uma rede social. O Threads do Instagram. A que sorte. Apareceu esta semana e eu obviamente entrei e obviamente fiz aquela coisa que está toda a gente a fazer quando aparece uma rede social nova. O que é isto? Bom dia. Olá. Umas mostram as mamas. Também acontece. Aparecerem mamas, porque é sempre o que acontece nas redes sociais também. Não, claro. É testar se a rede social permite mamas ou não. Nunca vi. Olha, eu andei no mar de mamas logo no primeiro dia. Olha que é o teu algoritmo. É o meu algoritmo. É evidente. É o meu. Se está educado, está educado para mostrar a mama. Olha, olha, não sei o que é que o teu mostra. Está bem. E então, é aquela sensação que... Bom, agora deixa-me falar. Eu entrei em todas as redes sociais no início e tem sido um atraso de vida, porque faço não por grande interesse, mesmo interesse, mas como escrevo sobre estes temas, fui obrigado a isso. E eram outros tempos, quando entrei em 2009, no Facebook, no Twitter, eram momentos de grande solidão no Twitter, quando entrei no Twitter no início, praticamente só havia diretores de jornais e jornalistas, não havia mais ninguém no Twitter. Entrei em 2012 no Instagram, fui ver, tem quatro posts no Instagram em 2012, desapareço e volto em 2017, quando as pessoas já tinham 200 mil seguidores. E aí, quando entro, fico convencido que vou ganhar 200 mil seguidores, porque entro com coisas lindas, paraias, paraias e dias. Só tenho 40 mil até agora e tenho-me esforçado com conteúdos, mas não, porque já tinha passado a loucura dos conteúdos. Cometo o primeiro erro, porque aí já sendo digo que já trabalhei uma coisa, cometo o primeiro erro, que é ir ao TikTok. Ir ao TikTok é o maior erro que se pode fazer ao meio da manhã. O TikTok é a coisa mais alucinante para nos agarrar e para nos levar para o rabbit hole, porque o TikTok tem 14 mil milhões de vídeos lá dentro. E quanto mais tocas, mais aquilo apura a capacidade de te agarrar. Quanto mais vídeos vês, mais o algoritmo daqueles 14 mil milhões vai-te mandar outro vídeo e tu vais ficar com ansiedade de querer ver o outro vídeo do seguinte. Há aqui dois químicos no cérebro que dizem assim, eu não devia estar, ai que bom, epá, este vídeo é mesmo giro. E há outro que diz assim, o próximo ainda vai ser mais giro. E é incapaz de quebrar, somos incapazes de quebrar este ciclo. Ao fim do dia, ia treinar, que é mesmo uma desgraça. 7 horas. Como veem, de manhã só dou-lhe uma vistazinha de olhos no social, social e entretenimento, olhem à noite, olhem à noite as redes sociais, são 7 horas de agarrado ao telemóvel, mais aquelas outras horas de que já não lembro-me coisas, isto é óbvio a ver e fazer outras coisas, porque ninguém está só a fazer isto. Não tens vergonha, Luís Pedro Nunes?